O que é o Tom Cavalcante? Mas ele é, cada um no seu quadrado, como se diz, ele tem um estilo próprio dele e tem certeza que ele vai ser instrumento de Deus. Depois nós vamos ter um intervalo e aí Mike Murdock vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então estende a sua mão por favor, estende a sua mão. Senhor, tu tem dado uma unção e uma graça e uma revelação ao teu filho. Manifesta aqui nessa manhã, abre a porta da palavra, usa ele para a glória do teu nome e para nos edificar. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, uma grande honra. Eu tenho muito a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a muita gente que me ajudou a chegar aqui e eu sou muito grato. Esses dias um rapaz me perguntou, Cláudio, eu queria conhecer o pastor Silas, porque como é que você chegou lá? Fala comigo. Eu falei, não, é que nós temos um amigo em comum, que me indicou para ele. Pelo menos foi o que o Silas falou comigo. Ele falou, é, você me apresenta esse amigo? Eu falei, eu acho que você conhece. Ele falou, quem é? Eu falei, foi Jesus. Foi Jesus que falou com ele. Ele falou, abençoa esse moço aí. E é um amigo que não dá para negar, é ou não é? Então eu quero compartilhar com você essa mensagem. Os desafios de um líder. É o tema da mensagem. Eu não sou dirigente de uma igreja, meu pastor e minha pastora estão aí, pastor Paulo e pastora Marilé. Onde estão, por gentileza? Não estou vendo. Não chegaram ainda. Mas meus pastores estão aqui. E eu tenho trabalhado com muitos pastores. Nesse ministério, eu tenho ouvido muita gente. Apesar de não ser pastor de uma igreja. Pastor presidente de uma igreja. Eu tenho conversado com muitos homens de Deus. Tenho feito parcerias com muitos homens de Deus. E talvez por isso Deus tenha aberto uma porta para mim. Por aqui passaram grandes líderes. O único que não era um pastor ou presidente sou eu. E eu perguntei a Deus, por que isso? E Deus me fez entender que eu tenho tido uma parceria e ouvido muita gente. Eu quero compartilhar algumas coisas com você. A primeira coisa que eu quero falar com você. É que todo ministério traz consigo seus desafios particulares. Não existe uma forma para um líder. Uma receita para um líder. Pois cada líder vai ter que lidar com suas próprias dificuldades. Com sua própria realidade. Cada liderança, cada local, cada pessoa. Traz consigo seus desafios. Então você não procure fórmulas. Para resolver fórmulas prontas. Que te dirão como alcançar o crescimento. Como alcançar o sucesso. Essas fórmulas prontas, elas não existem. E a somatória de tudo aquilo que você tem ouvido aqui. Que vai fazer você analisar, como disse o pastor. Digerir isso. Para que isso seja aplicado na sua vida. Nós estamos em uma escola de líderes. Onde o objetivo principal é. Aprender. E ninguém é sábio demais para que não possa aprender. E leigo demais para que não possa. Se você acha que já sabe tudo, te dou uma notícia. Morra. Deus não ir. Você precisa entender. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz. Deus não exige de você perfeição. Deus 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 exige de você perfeição. Progresso. Progresso. É assim que funciona. Nós estamos aqui para crescer. Amém? Aprender. Você vai errar. E o que é erro? Ah, eu errei. Preste atenção. Erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se acontecimentos não te ensinaram nada, você errou. Mas se os acontecimentos te ensinaram alguma coisa, eles não são erros. São aulas. É assim que funciona. Rapidamente, já já vou entrar na mensagem. Mas eu quero te falar de um homem chamado Dick Rowe. 1962. Uns garotos chegaram para ele. Para apresentar um trabalho. Ele era presidente da Deca Records. E os garotos apresentaram um trabalho musical. E ele era uma banda de rock. E ele olhou e disse. Eu quero informar a vocês. Que banda de rock não faz sucesso. Não está em alta. E eu não vou assinar com vocês. Alguns meses depois, os meninos começaram a fazer sucesso. E aquele homem havia rejeitado nada mais, nada menos que os Beatles. O maior fenômeno musical de todos os tempos. Acabou a carreira deste homem. Ele não foi capaz de identificar um sucesso. Seria motivo de piadas para muita gente, é verdade. O homem que rejeitou os Beatles. O homem que deixou o sucesso passar. Quem é que gostaria de assinar com um homem desse? Mas, uns meses depois. O mesmo Dick. Foi ser jurado. De alguns... De um evento musical. E ele conversando com George Harrison. Perguntou se não havia uma banda que pudesse concorrer com os Beatles. E George Harrison disse que havia uma banda londrina. Que... Podia ter potencial. E Dick foi ver. Gostou e assinou o contrato com os Rolling Stones. Um líder me ensina algumas coisas aqui. Dick. Teve coragem para rever seus conceitos. Foi humilde para reconhecer seus erros. Foi inteligente para ouvir gente inteligente. E teve força para fazer o que precisava ser feito. Você quer ter sucesso? Você quer ser grande? Ninguém nasce grande, filho. Quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande não, meu filho. Quem nasce grande é monstro. Vai começar. Ninguém vai te conhecer. Vai ser um negócio difícil. Hoje as pessoas falam. Nossa, Cláudio. Seu ministério foi assim. Rápido. Levou 12 anos. Dei aula na escola dominical durante 3 anos. Dentro de um galinheiro. Na igreja metodista. É. Dentro do galinheiro. Desviando. Tinha umas 4 ou 5 galinhas. Convertei umas 2 ou 3. Uns 12 anos. Já deu para notar que eu gosto de humor, né? Tem gente que me chama de engraçado. Vai ler a Bíblia. E você vai ver que Deus. Eu vou mostrar a vocês aqui. Deus muito engraçado. E eu olho isso em Jesus, gente. Quando eu vejo Jesus, eu vejo a graça de Deus. Amém? O dia que foram prendê-lo no Getsemane. Adrenalina na veia. A confusão. Todo mundo olhando. O medo. Os guardas se aproximam e Jesus diz. Quem vocês estão procurando? Ele está de brincadeira. Não está? Fala sério. Quem vocês estão procurando? Ele não pode estar falando sério. É ou não é? O cara está há 38 anos paralítico na beira de um tanque. Todo dia. Jesus se aproxima desse cara e diz. Queres ficar são? Não, senhor. Eu vim aqui de bobeira todo dia. Só ver essa turma. Ser curado. Eu tenho prazer de ver os outros viver o milagre. E eu nunca chegar lá. Ele está brincando. Ele olha para o cego Bartimeu. Desesperadamente clamando. E Jesus chama Bartimeu e pergunta. O que queres que eu te faça? Eu queria que o senhor me desse um cão guia. Ah, se o senhor me desse um cachorro. Nossa. Ia me ajudar tanto um cachorro adestrado. Senso de humor. Fazer graça das desgraças. Amém? Talvez esse seja o grande sucesso. Não é do ministério, é da vida. Então nós vamos ver. E aprender com líderes. Vou pegar exemplo para vocês. Eu aprendi muito. Com muita gente boa que está aqui. É. Eu vejo anunciando autores estrangeiros. Acho fantástico. Eu leio. Mas leio muito. Gente que está aqui. Pastor Josué. Pastor Silmar. Pastor Silas. Ângela Cirino. Já fiz mensagem de livretos de Simonton. Pastor Simonton. Joar Caetano. Se eu não leio e não ouvir. Como é que eu vou falar? Até porque eu crio pouca coisa. Eu copio muito, gente. Não sou pastor mesmo. De igreja eu posso falar. Esse cara que não fala. Fica com medo de falhar. O que minhas ovelhas vão pensar. Você ouve mensagens maravilhosas aqui. E tem vergonha de pregar nessa igreja. Estou doido para chegar na minha. Gente, então vamos aprender com o grande. Nós estamos aqui para aprender. Amém? Amém. É isso aí. Então vamos aprender. Para colocar em prática. Então nós vamos ver. Quatro grandes líderes. Homens fantásticos. Que trouxeram consigo em seu ministério. Cada um. Seus problemas particulares. Seus grandes desafios. E abra sua Bíblia. Hebreus. Onze. Verso sete. Hebreus. Onze e sete. Sete e oito. Só um começo do versículo. E depois vinte e dois e vinte e três. Hebreus. Hebreus. Onze. Verso sete. Diz assim o início. Pela fé. Está com sua Bíblia aberta? Hebreus. Onze e sete. Pela fé. Isso. Versículo oito. Pela fé. Abraão. Versículo vinte e dois. Pela fé. Quem? E versículo vinte e três. Pela fé. Moisés. Pela fé. Noé. Pela fé. Abraão. Pela fé. José. E pela fé. Moisés. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus. Queremos continuar te ouvindo. Fala conosco Senhor. Usa-me como um canal de bênção. Que eu não venha falar o que o povo quer ouvir. Mas que eu venha falar o que o teu povo precisa ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice. E nos coloque no confronto das mudanças. Em nome de Jesus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Quatro grandes líderes. Não foram contemporâneos. Não se conheceram. Mas que trazem consigo sua história particular. Noé viveu a história dele. No tempo dele. E nós vamos ver isso. Depois vem Abraão. Com sua história. Seus desafios. Depois vem José. Com toda a sua trajetória. Sua caminhada. E depois vem Moisés. São esses quatro que nós vamos ver. Poderíamos usar. Inúmeros. Mas em particular desses quatro. Eu quero falar com vocês hoje. Em particular do Noé gente. O Noé foi um cara fantástico. Por quê? Porque foi o primeiro. É ou não é? Depois da besteira do Adão. É ou não é? Não ficou de olho quem estava falando. No ouvido da mulher dele. Mulher se conquista pelo ouvido. Se lascou. Então abra sua Bíblia em Gênesis. E nós vamos olhar. Gênesis. Capítulo 6. Verso 18. Primeiro e grande líder. Gênesis 6, 18. Mas consigo. Ou contigo. Estabelecerei o meu pacto. E entrará. Na arca. E os teus filhos. A tua mulher. E as mulheres. Os teus filhos. Contigo. Preste atenção em mim aqui. Porque eu gosto desse Noé. Porque foi um cara que conseguiu. Né? Inserir todo mundo. No. Projeto de Deus. Um projeto que foi revelado para ele. E ele consegue colocar toda a sua família no projeto. Traz consigo. Ó. Você. Você. Sua mulher. Seus filhos. E a mulher dos teus. Todo mundo. No projeto de Deus. Vai liderar a sua própria. Porque um líder de verdade. Lidera a sua própria casa. Começa. Por isso ele é o primeiro grande líder. Né? Para dar o exemplo de inserir sua família. Mas olha que Deus engraçado. Um dia Noé está lá. Tranquilão. Agricultor. Quando Deus chega. E diz. Noé. Estou precisando de tu. Não repara a tradução. Que é minha mesmo. Está ok? Ô Noé. Eu estou precisando de tu. Para tu resolver um problema para mim aí. Noé. Eu estou precisando de um barquinho. Que eu estou com a unção do exterminador. Eu vou matar todo mundo. Que eu estou nervoso. Mas eu gostei de tu, cara. Tu é um cara legal. Então você faz um barquinho. Para mim um barquinho. Trezentos côvados. Vamos botar o côvado a quarenta centímetros. Três vezes quatro. Doze. Cento e vinte metros. Um barquinho de cento e vinte metros. De comprimento. Vinte de largura. Doze. De uma coisa simples. O cara é agricultor, gente. O negócio dele é plantinha. E Deus chega ao invés de chamar o engenheiro civil. E fala. Eu imagino Noé chamando a mulher. A mulher. Deus falou comigo. Vamos fazer um barco. E a gente não pode errar não. Que quem vai entrar nesse barco somos nós. Entendeu? Tem que ser bem feito. E se não fizer bem feito. Afunda. Para para pensar. Como Noé convencer a família. Inserir mulher. Eu aprendi uma coisa. Amar namorada é fácil. Noiva. Mais ou menos. Mulher. Só Jesus. É ou não é verdade? Marido. Só Jesus. Para dar força. E falando para a mulher dele. Um barquinho. Coisa simples. 120 metros. 12 de altura. 20 de largura. Chamar os filhos. Falar. Meninos. Uma obrinha que vai durar pouquinho. Muito longa não. Aproximadamente 120 anos. Coisinha simples. O Minha Nora. Não dá para engravidar nessa época não. É 120 anos. O sonho das mulheres era ter filhos, gente. Até porque era o projeto de Deus. Mas tem obras que vão requerer de nós sacrifícios. Vão exigir de nós. Abdicações. Por algum tempo. Se você não está preparado. Para colocar isso na sua vida. No seu ministério. Talvez você não esteja preparado para o ministério. Ele pode requerer de você. Renúncia em algumas. Né? Interrupções e alguns sonhos seus. Para que o projeto de Deus aconteça. Se você não estiver apto para. Dizer sim a isso. Você não vai estar apto para realizar o que Deus. Eu imagino Noé. Mas até aí está tudo certo. Mas o que me encanta em Noé. Que ele poderia falar. De onde vem a madeira, senhor? É madeira para caramba, pô. E outra coisa. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? De onde vem os operários? São 120 metros. É betume pra caramba. Por dentro e por dentro. Os andanhos. O que me encanta em Noé é que ele recebe a revelação de um projeto grande com poucos recursos. E grandes líderes precisam estar preparados para fazer grandes coisas com poucos recursos, mas com grande Deus. Porque se Deus tem coisas grandes para você e você ficar olhando para os recursos, você não faz nada. Porque nós vemos que esses líderes tiveram suas próprias histórias, mas uma coisa em comum. Fé. O combustível essencial para quem vai andar com Deus. É assim que funciona. Noé não está preocupado. De onde vem a madeira? Não sei. De onde vem os recursos? Você não sabe. Você olha e diz. Senhor. De onde os recursos? Calma. Ele é financiador do projeto. Eu, na verdade. Não é ele que mandou? Não te mandei eu? Esforça de tem. Foi louco. O Josué. Vale pra pensar. Os recursos virão. De onde? Eu não sei. De onde vai abrir a porta? Aonde? Eu não sei. Não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que se... Noé não arruma encrenca. Puxa, Senhor. Muito difícil, hein. Prego pra isso tudo. Só eu e esses meninos. Não, Noé. Tem mais ninguém? Mas, não. Ele não cria problemas. Porque talvez os recursos pra você vão ser escassos. Talvez pra você a dificuldade é muito grande. Mas você não pode olhar pra dificuldade. Você tem que olhar pro Deus que te mandou fazer. Porque todas as vezes... Vou te dar um exemplo, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Um cara desafiador. Pensa num homem desafiador, Pedro. Botou Jesus em cada enrascada. Cortou a orelha do soldado. Já tava tudo difícil. Jesus falou, Pedro, Pedro, para. Menos. Você vai arrumar uma chacina resistindo à prisão, Pedro. Os caras matam todo mundo. Quem tem que morrer, sou só eu, Pedro. Pô, fica na tua, cara. Vem aqui, senhor Elia. Vem aqui, senhor Elia. Vaza, Pedro. Vai embora, filho. Vai embora. Gente, ela não é desafiador. Olha os recursos de Jesus. Pare pra pensar. Nunca perca o alvo, Pedro. Um dia, Jesus tá andando em cima d'água. Três horas da manhã, aproximadamente. Alguém viu, ainda gritou que era fantasma. Ninguém correu. Porque tava no barco, não tinha pra onde correr. Em alto mar. Fizeram um escândalo. Socorro, fantasma, fantasma. Não tinha mulher, não. Era só homem. Líderes. Os homens preparados, cheio de medo. Medo também vai fazer parte de nossa história. Mas Pedro, Pedro, é intrépido. E diz aí, Jesus, se é o senhor, manda eu ir andando em cima d'água. Jesus falou, pode vir, Pedrão. Parei. Pedro saiu andando em cima d'água. Fantástico. Olhando pra Jesus. Enquanto ele olhava pra Jesus, Jesus era o seu recurso. Tava andando em cima d'água. Uma hora, Pedro falou assim, nossa, isso que eu tô fazendo é perigosíssimo, hein, gente. Começou a afundar. Se você perder o foco de Deus, seu ministério vai afundar. Porque ele é o nosso recurso. Você gostaria de ter dinheiro? Dinheiro é muito pouco. Ande com o dono do ouro e da prata. E ele financia pra você o seu projeto. É ou não é? Pare pra pensar. Então, Noé, não olha pros recursos. Não. Fez tudo conforme o senhor. Olhe. Cento e vinte anos. Imagina sogra e nora. Cunhado. Filho. Tá tudo inserido nesse contexto. Sabe que filho é uma benção. Mas quando tá pequenininha, a gente olha e diz. Que vontade de comer. Depois que cresce, a gente diz. Por que que eu não comi, gente? Puxa. Puxa vida. Que benção. Um cara que consegue botar a sua família no projeto de Deus. Hoje, esse é o nosso grande desafio. Um filho que parece um alien. O oitavo passageiro da nossa nave. Querendo nos engolir. É desafiador, gente. E tá tudo prontinho. Tudo prontinho. Primeiro reality show. É. Big brother. Vai entrar aquela família toda na arca. E Deus ainda diz. Bota os bichos tudo. Quando eu vi aqueles filmes. Eu vi aqueles elefantão, girafona, leãozão entrando. Falaram. Nossa. Que perigo, né? Deus tá com o Noé. Depois eu descobri. Que o espaço era muito pequeno. Pra que levar um elefantão? Deus diz pra levar macho e fêmea. Mas não falou o tamanho. Pega um leãozão que vai te atacar. Come pra caramba. Pega um leãozinho. Chuta ele. Fala, entra aí, leão. Entra aí, meu irmão. Entra. Olha, meu irmão. É aqui. O negócio tá aqui. Se ele põe uma girafa adulta. Que altura tinha que ser o aposento da dona girafa? Uma girafinha com o pescoço pequenininha, hein? Para pra pensar. É ou não é verdade? O negócio é aqui, gente. O segredo tá aqui, ó. Pensar. Cabeça pensante. Por isso que Nabucodonosor queria tirar as cabeças pensantes de Israel. Pra acabar com o povo. Porque se você tirar quem pensa, já era. É ou não é? Então, Noé, ele consegue ser bem sucedido no projeto de Deus. E o engraçado é que quando ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz. Plantou uma vinha. Voltou as raízes. Esse negócio de ser. Foi bom essa viagem. Mas enjuou. Mariou. É ou não é verdade? Vamos continuar essa história. E ele começa uma reconstrução depois do caos. Se você pegar Adão, ele pega tudo arrumadinho. Noé encara um tsunami. Tudo desarrumado. Mas era um homem. E sabe o que é o segredo do Noé? Eu descobri. É a família do Noé. Porque o bisavô do Noé era um cara chamado Enoque. Eu não sei o que ele fez, mas disse que ele andou com Deus, que Deus levou. O tal do avô era Matusalém. Eu não sei o que fez, mas deve ser especialista em honrar pai e mãe. Porque o cara viveu a vera. O pai do Noé era um cara chamado Lameque, que não fez muita coisa, mas disse que o filho seria grande e profetizou sobre seu filho. Uma história de família, gente. Porque o sucesso sempre vai começar na nossa casa. Talvez o seu ministério esteja falhando, porque você está falhando em casa. Porque a palavra nos diz que aquele que não cuida dos céus, não está apto de cuidar da casa de Deus. Coloque isso no seu coração. É assim que funciona. Então, não se preocupe com os recursos. Deus vai mandar. Às vezes demora, não demora? Lógico que demora. E às vezes demora de propósito. Eu tenho descoberto isso. Se diz, eu perguntei, Deus demora? A mulher não falou, não. Falei, então o que o salmista quer dizer com a frase? Senhor, apressa-te me socorrer. Está reclamando. E demora de propósito. Maria Marta mandou um recado para Jesus e a Betânia, que Lázaro estava muito ruim. Os mensageiros chegaram e disseram, Jesus, Marta mandou avisar o Senhor que o seu amigo Lázaro está muito ruimzinho. Quase morrendo. É urgente. Dá um pulinho lá. Jesus disse, pode ir que eu já estou indo. E falou para os discípulos, eu não estou afim de ir agora, não. Lázaro morreu no mesmo dia. E Jesus sabia que ele morreu porque falou para os discípulos. O Lázaro bem morreu. O discípulo deve ter pensado, e era amigo dele. Quatro dias depois, quatro dias depois, Jesus está chegando em Betânia. Aquele sorrisinho. Alguém já falou, Marta, Marta, sabe quem está chegando aí? Jesus. Marta falou, deixa ele comigo. Nem esperou ele chegar, já foi correndo. E disse, aí, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, viu? O dia que eu chamei o Senhor para fazer um lanche, o Senhor foi na mesma hora. Agora que eu estava precisando do Senhor, o Senhor chega com quatro dias, fala sério. Às vezes ele vai demorar. Mas como termina a história de Lázaro? Jesus disse para Marta, Marta, calma, filha, calma, calma, tu está nervosa. Está tranquila, está tudo sob controle. Vamos lá ver o defunto. Chegou lá todo mundo, chorando. Chegou Jesus, imagina ele chegando assim. Qual é? Chegou ele aí atrasado para caramba. Nem no enterro veio. Do amigo. Gente, sabe o que eu imagino nessa história? Lázaro. Porque a Bíblia diz, Jesus disse para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lázaro já morreu há quatro dias, está onde? Eu imagino lá no paraíso, que os olhos nunca viram, o coração nunca sentiram. Lázaro está bem improvando, escuta aquela vozinha. Lázaro. Eu conheço essa voz, hein, já. Imagina ele falando para o anjo. Vai falar que ele chegou agora. Lázaro, volta aqui. Lá fala, não, fala com ele que eu vou voltar. Não, irmão. Que doiveira é essa? Isso é coisa que só se pede para amigo. É uma verdade. Porque às vezes ele vai demorar, mas aquele que há de vir, virá. E não tardará. Não tema a ausência de recursos. Tema a ausência de Deus. Amém? Para a gente adiantar, que não dá para falar muito sobre um cara só. Vamos falar do tal do Abraão aí. Abra sua Bíblia. Gênesis 12. Gênesis 12. Verso de número 1. Amém? Ora, o Senhor disse a quem? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar? Presta atenção aqui. Por que que Deus mandou Abraão deixar a sua parentela? Porque no verso, no capítulo 11, no verso de número 31, diz assim, Tomou o terra Abraão, seu filho, e Aló, filho de Aram, filho de seu filho, Eliasarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles, de Ur dos Caldeus, para ir à terra de... E vieram até a terra de Aram, e habitaram, e voltaram, e foram os dias de Tera, 205 anos. E morreu Tera onde? Morreu onde? Ele saiu de Ur, para ir para onde? Canaã. E ele parou onde? Quando Deus diz a Abraão, sai da tua parentela, sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, abandone as pessoas, que começam coisas, mas não terminam. Sai do meio dessa gente. Pare para pensar. Um líder precisa de uma coisa, credibilidade. Ela é dificílima de ganhar, e facílima de perder. Um líder sem crédito, não vai a lugar nenhum. Por que que o povo não me acompanha? Porque tu não tem crédito. Se tu tiver crédito, o povo vai, porque Deus é contigo. Mas não basta, Deus está contigo, e você não ter credibilidade. Credibilidade não é dom. Credibilidade se conquista, meu irmão. Tu tem que ter palavra, vai fazer. vamos comprar uma Kombi, precisamos de 10 mil reais, juntou 5, o que que eu faço? Compra a Kombi, meu irmão. Se eu usar o dinheiro para fazer outra coisa, quando eu falar novamente, o povo não faz mais. Porque eu não tenho crédito. Credibilidade. Termine aquilo que você começou. seja simples, seja o que for. Falou o que vai fazer? Faça. Porque isso vai acrescentando ao seu ministério. Credibilidade. Amanhã você fala algo grande. O povo olha e diz, mas vamos fazer, meu irmão. Mas por quê? Porque o pastor falou que ia fazer isso e fez. Quem falou que ia acontecer, isso aconteceu. Porque era assim, era assim. Então nós estamos juntos, porque não estamos sozinhos. e Deus é conosco. Deus disse, abandone gente. Deixa esse negócio para lá. Quem, quem para pelo caminho não deve ser seu companheiro. Deus disse para Abraão, Abraão, vamos embora para uma terra, eu te mostrarei, vou contigo. Nem disse onde era, olha que cara de fé. Quando alguém chama, vamos ali, primeira coisa que você pergunta, onde? Deus falou para Abraão, Abraão, vamos para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não perguntou, onde é? Não, esse dia eu falei para minha mulher, puxa, você podia ser igual a Abraão. E ela falou, você podia ser igual a Deus. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu não é verdade. Para para pensar. É assim que funciona. Vou te dar um exemplo. No livro de Jonas, não precisa abrir não. Jonas entra em um barquinho de um cara, de um capitão do navio, que o texto diz que não fala nem o nome. E o barquinho vai quase afundar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O capitão do navio era o líder, certo? Do navio. Ele desobedeceu a Deus? Ele era profeta? Qual foi o erro dele? Vender o ingresso do seu barquinho para Jonas. Jonas está lá escondidinho. Tempestade vai afundar o barquinho e o capitão está doidinho. Onde é que está o problema, gente? Joga a carga fora. O problema não é a carga. O problema é Jonas. Olha bem, quando ele chega lá no porão, porque nem sempre que vai te levar para o fundo, está no convés. às vezes está no porão, escondidinho. É ou não é? E ele falou, quem é você, ô Jonas? Onde você vem? Ele disse, eu sou hebreu, desobedeci a Deus. E comprei uma passagem e entrei no seu barquinho. Eu imagino o capitão falando, pô, tanto barco para tu entrar, ô. Jonas deve ter dito, mas só deu para pagar a passagem do teu. Quanto custa para entrar no seu ministério? Basta ter uma voz bonita e já pode ser seu ministro de louvor? Basta pregar bem e já faz parte do seu ministério? Depois vai reclamar de traição se você não tem critério para selecionar quem entra na sua embarcação? Que qualquer coisinha superfluencial é suficiente para pagar o seu ingresso? Saiba de uma coisa, mais do que talento? Vale caráter? Vale caráter? Prega muito, mas para fazer parte do meu ministério tem que estar aqui para eu descobrir o seu caráter. Depois tu não reclama de traição não, meu irmão. Tu anda criando cobra? É ou não é? É barato para entrar na sua embarcação? Pare para pensar quanto vale o ingresso do seu ministério para entrar no seu ministério. Hein? É um valor alto de dízimo. o diabo manda alguém com o dízimo alto para dominar você através do dinheiro. O que você quer? Receba pessoas. Selecione quem vai entrar na sua embarcação, queridinho. É ou não é? Tem gente que diz assim, amigo de fulano é meu amigo também. Olha o dedinho. Então é amigo de fulano, tem que passar nos meus critérios para ser meu amigo. Eu vou analisar de perto. Não sei se os critérios do outro é o mesmo critério que o meu. Vem com boa recomendação, glória a Deus. Mas passa nos meus critérios para entrar no meu ciclo de amizade, para que eu possa abrir a gaveta de minhas emoções. Hoje eu vejo muitos líderes sofrendo com isso. Sofrendo porque chamaram, ah, dividiu-me. Mas ele já disse que ia dividir, cara. Ih! Vocês gostam, não é? Crente é um negócio fantástico. Pare para pensar. Obrigado, irmão. É ou não é? Você precisa selecionar, meu irmão. Deus disse a Abraão, tu quer ter sucesso, filho? Deixa essa turma. Vambora, cara. E o texto diz que Abraão chega aonde? Inconômio, meu irmão. Onde o pai dele não conseguiu chegar. Ele chegou. Deixe, rapaz. Amigos. Hábitos. Que pode te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue. É assim que funciona. Vamos aprender com outro camarada aqui, rapidinho. Esse cara é fantástico, gente. Quero falar um pouquinho e perder um pouquinho mais de tempo com ele. O José. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis 39. Deixa eu dar uma palavrinha agora aí. Gênesis 39. Versículo 2. Vamos aprender um pouquinho com esse camarada. e o Senhor estava com e foi varão próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e serviam. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e tudo sobre o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José e a benção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de de maneira que nada sabia do que estava com ele a não ser o pão que e José era formoso de aparência e formoso à vista. Presta atenção em mim aqui agora. Tem uma história muito séria para tratar contigo agora. Cuidado com o sucesso. José agora está na casa do Potifar prosperando. Agora ele não é qualquer empregadinho não. Ele é o líder dos empregados. É. O tal do Potifar botou tudo na mão do José. Toma conta de tudo, Zé. Diminista tudinho. Paga tudo. Vende o que você quiser. Você é um caravão. E José chegou onde? No topo. É. Não era onde o seu sonho disse que ele iria. Mas já era um bom lugar. o sucesso. E cuidado com o sucesso. Eles trazem consigo inimigos poderosíssimos. Quando José estava lá em cima bonitão andando maneiro carro legal mandando tudo braço direito do Potifar a mulher do Potifar gostou do Zé. Tem derrubado gente pra caramba. Aquele mulherão. Ah, como é que você sabe que é bonito? Mulher feia não tenta ninguém. Falar uma heresia aqui depois é dita. Tá ok? Mulher feia só entra no céu porque recebe um novo corpo. Aquele mulherão. A mulher do Potifar olhando pro Zé. Gente, isso tem derrubado tanta gente. O sucesso projeta você. Você vai pra vitrine e os olhares começam sobre você, líder. Você prega sempre bonitinho lá em cima umas palavras que muitas vezes só saem da sua boca mas você não faz nada do que faz. Mas as outras mulheres pensam que cara fantástico. Tu tem aquele físico de jogador de baralho. mas ela vê você um cara fantástico. Os olhos dela põem você. Cuidado com esse troço, meu irmão. Sexo é um troço doido. E você se converte mas seus hormônios não. Ainda não vi o hormônio seitando de Jesus não. Cuidado com esse trem. A mulher do Potifar gente ficou doido em cima do Zé. Falando pro Zé você já toma conta de tudo mesmo Zé. Você pensa que isso não pode acontecer? Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Davi. Nas nações vizinhas era comum os líderes se acharem em Deus mas em Israel Deus sempre deixou muito claro o rei é apenas um líder o trono é meu. Mas Davi acordou depois do almoço foi dar um rolezinho no palácio viu a tal da Baticeba tomar no banho que devia ser outra cavalona mandou chamar a Baticeba olha a história que deu nesse pódio líder cuidado para o sucesso não subir a sua cabeça meu irmão e mulher bonita vai aparecer homem bonito irmão muito mais bonito que o seu com essa barriga chamada árvore de cemitério fazendo sombra para o morto essa coisa horrorosa vai aparecer cara mais bonito que o seu você já pegou a sua mulher olhando para você sem dizer nada? aí meu irmão quero te dizer tu não era a primeira opção dela por isso que ela te olha assim se dia uma moça falou comigo eu não dou sorte com o homem eu falei filho você não sabe a sorte que você tem e aquela mulher olhando para o José falando vem José vem você acha que o José não estava afim de passar o cerão nela? lógico que estavam os hormônios do José os nervos do José falando pega pega Zé pega pega mas se ele se deita com ela ele seria o medíocre amante da mulher do patrão e o José queria mais para ele o que você quer do seu futuro? cuidado com prazer meu irmão cuidado com prazer sexo é um troço doido bom bom não é? da outra vez eu falei só disso acho que por isso que eu voltei para pra pensar você pensa que parou por aí que nada a mulher do Potifar ela é doida José falou que não não vou pegar você não não vou eu tenho sonho menina você é maluca? não eu tenho sonho eu tenho sonho não não é isso que eu quero pra minha vida não 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 quero você doida ela não se contentou não porque o diabo é terrível gente um dia José chegou ela mandou todo mundo sair ela agarrou o Zé acho que ela tinha furor uterino sei lá agarrou o Zé e o Zé não maluca me larga meu Deus do céu me ajuda sai daqui doida não e ele empurra a mulher de Potifar e a mulher fica gritando com o roupão na mão tarado, tarado, tarado tarado e quem é que chegou na cena? o Potifar aí o Potifar chegou o Potifar o Potifar falou é a ficha cai devagarzinho né o Potifar falou assim é o que tá acontecendo aí gente? e ela disse o José o José tentou me agarrar é ou não é verdade? jogaram o José na prisão na prisão esqueceram do José mas Deus não se esquece de nós o copeiro se esqueceu de José mas Deus se lembrou e aí quando tudo parecia perdido por um grande líder José que o máximo que tinha liderado era a casa de um homem esquisito de uma mulher maluca Deus dá um sonho pro faraó sonho de uma vaca magrela canibal que comia a vaca gorda com as espigas muito estranhas secas não sei como é que espiga come a outra acho que esse cara teve um sonho com desenho animado deve ser e o faraó ficou doido não dormia ninguém e o copeiro falou aí eu conheço um cara que interpreta sonho pra caramba o Zé é chefe do comando vermelho do Egito o carcereiro botou ele sobre todo mundo era chefe do comando é ou na verdade estou respaldado biblicamente antes de analisar o que eu falo é de criticar até porque eu não tenho problema com crítica isso já foi falado aqui que o primeiro a ser criticado na face da terra quem foi? Deus Adão falou a mulher isso é mulher de dar para os outros não tem problema com crítica não é e aí então chamaram o Zé deram um banho no Zé e aí então levaram o Zé para o faraó o faraó falou o Zé eu ouvi falar que tu interpreta sonho o Zé falou eu não mas tem um Deus que veio comigo para uns caminhos muito esquisitos cisterna casa da maluca prisão mas cheguei aqui não desfaleci pelo caminho não meu irmão consegui chegar subi cada degrau para chegar até aqui ele falou assim interpreta aí esse sonho então vaca magrela espiga seca vaca gorda espiga o Zé falou deixa eu falar com o chefe deve ter ido falar senhor fala comigo aí que vaca magrela maluca é essa espiga doida é essa esse cara comeu demais e quer que eu interprete e Deus falou aí Zé é assim 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 é é assim o Zé chegou e falou aí Faró Deus bem falou comigo vaca magrela espiga seca sete anos de vaca gorda espiga cheia sete anos de prosperidade vou logo avisando a tu arruma um homem para tomar conta disso tudo aí entendeu Faró arruma um homem um homem entendeu Faró entendeu Faró um homem Faró diz captei a vossa mensagem o amado esse cara é você chegou onde Deus queria que ele porque não cedeu as tentações e os percalços do caminho e vou falar vida sexual de líder é igual o carnê do baú tem que andar rigorosamente em dia não existe comida boa para quem está de barriga cheia às vezes eu vou viajar falo com minha mulher vou ficar dois três dias fora minha tia me ensinou antes da gente sair era muito pobre ia fazer compra ela falava não posso comprar nada para você na rua faz um lanche em casa para não ter comida hoje eu vou sair eu falo com minha esposa eu vou sair eu vou ficar fora minha tia me ensinou que tem que comer muito em casa mas não dá fome na rua ô minha senhora como é que anda esse pastor aí hein como é que a senhora anda tratando esse camarada não dá uma moral para o homem o homem chega na igreja igual o bicho meu irmão você não tem como é que você anda tratando essa mulher aí vem mal-humorado pastor mal-humorado que não faz sexo só prega pancada só uma retada nos outros pastor pastor bem resolvido sexualmente ele vem pregar alegria do senhor é a nossa força ô meu Deus para para reveja seu valor cuidado com esse troço que isso tem derrubado muita gente e aí o José está lá no Egito bonitão quando quem vem fazer compra quem é? no supermercado do Egito os irmãozinhos dele fazer umas comprinhas quem é que está lá bem perto o Zé bonitão indumentária falou meus irmãos aí se curvou agora se cumpriu o meu sonho cheguei e onde? sonhei pare para pensar o caminho te reserva inúmeras etapas que precisam ser vencidas como José venceu amém? vamos para o último rapidinho dá uma passadinha ah fala igual pastor fila ah ah o que? você está doido que eu termino para você almoçar não grita não grita não grita não grita não grita não grita os caras só faltava pastor se eu marco para me traduzir o grito êxodo 3 verso 10 grande líder olha só como é que Deus é brincalhão êxodo 3 10 vem agora pois e te enviarei ao faraó para que tires o meu povo os filhos do Israel de onde? para quem Deus falou isso? não para um veinho é Moisés estava lá para sentar nas ovelhas do sogrinho dele tranquilão já não era mais um garotinho como diria Cássia Hélio é ou não é verdade? não foi ele lá tranquilão quando a sarsa pega fogo e Deus diz Moisés estou precisando falar contigo dá um pulinho ali no Egito rapidinho tem um povo preso lá tira esse povo de lá Moisés falou assim agora não vai dar não quando eu era novo até que dava mas agora osteoporose pressão alta mico de papagaio Deus disse está precisando de um ajudante vou te dar um outro veinho nunca havia um cara para criar tanta desculpa só para concorrer com ele Gideão e diz mas eu não sei falar direito eu não sei o que eu vou falar Deus diz pensei é difícil Moisés a frase é essa o eu sou me mandou é difícil Moisés fala comigo o eu sou eu sou isso o resto o resto o resto dele comigo Moisés falou não mas eu não sei Deus diz enfia a mão no peito Moisés ele enfiou sai está leprosa enfia de novo está curado joga sua vara no chão ele jogou virou uma cobra ele disse nossa que perigo eu não eu disse que perigo o que segura aí no rabo da cobra pare para pensar de ver coisas fantásticas mas o que me encanta nesse tal de Moisés é o que ele fala em Êxodo 32 32 abra e a gente encerra aqui vem aqui falar uma hora vem aqui vai Êxodo 32 verso de número 32 olha o que esse líder fala a respeito de seu povo falando com Deus ele diz assim agora pois perdoa o seu pecado se não risca-me do teu livro que tens escrito talvez nós consigamos entender aqui o que é um pastor colocar sua vida em jogo pelas próprias ovelhas Deus diz eu vou acabar com este povo Moisés vamos começar de novo Moisés diz não não faça isso se o senhor fizer isso então o senhor pode riscar o meu nome do livro que o senhor tem escrito e não foi por arrogância foi por amor porque se fosse por arrogância o destino de Moisés com certeza seria outro se você observar esses quatro líderes a Noé Deus nos mostra a importância do maior povo que nós temos que cuidar a nossa própria casa em Abraão Deus prepara um povo separa um povo para ele onde Abraão vai liderar José é o homem que Deus prepara para receber este povo no momento de escassez Moisés é um homem que Deus manda tirar o povo para levar a terra prometida porque líderes que servem a Deus e não se preocupam com gente não gostam de gente não se preocupa com o povo está no lugar errado o povo é desafiador vai ter mesmo na sua igreja que no dia do ato fúnebre se você pudesse você falaria senhor muito obrigado pelo livramento tem irmão que são a graça não é nem irmão deve ser primo uns parentes mais distantes mas nós vamos fazer o que Deus mandou vocês apasentar eu só vou pregar feche seus olhos agora pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não feche aí senhor talvez o teu povo conheça mais as histórias que eu falei aqui do que eu e tiraram grandes lições do que já sabiam mas ensina-nos a ser como Noé homens com capacidade para colocar toda a nossa casa em prol do seu projeto ensina-nos a sermos como Abraão temos coragem de deixar para trás aquilo que nos impede de chegar onde o senhor quer que nós cheguemos a lição de José vencer o sucesso e o prazer e a visibilidade que ele traz consigo e a Moisés amar o povo e dedicar a nossa vida para que este povo encontre o caminho da salvação muito obrigado por tudo senhor em nome de Jesus amém só para eu encerrar a pessoa já está aqui eu tinha pedido não vou nem anunciar lá fora tem um stand com os meus materiais também tem os DVDs e o falta um minuto aqui ainda e eu deixei eu recomendar para você o DVD e o CD da Josiane que está lá no meu stand passe lá adquira um DVD fantástico um CD fantástico e aqui pelo menos esse aqui eu quero recomendar a vocês Famílias Fortes quatro DVDs voltados para a família os temas a sexualidade do casal leva vai ajudar bastante um casamento a prova de balas um título bem carioca que é de onde eu sou parceiros ou rivais que também as vezes eu não sei o que que somos e José e Maria uma família inabalável tem outros títulos vão estar lá que Deus te abençoe que Deus te faça crescer amém feche seus olhos pai guarda essa semente no coração do teu povo em nome de Jesus amém vale um amém 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 Legenda por Sônia Ruberti